Salve galera, beleza? Giraldo Barbosa, canal IRB Tutoriais, a galera aí do Renda de Sense, tá? Do nosso grupo do Telegram. Primeiro link na descrição, clicou lá, vai aí para o nosso grupo de sugestões lá de vídeos e de conteúdo. Em breve a gente vai criar um site, um blog, nós vamos decidir isso lá no Renda de Sense, nosso grupo do Telegram. Nós vamos criar aí, vocês vão escolher o nicho, vou fazer uma eleição, vou fazer ali uma pesquisa sobre qual nicho e eu vou sortear esse site para um de vocês aí. É claro que eu preciso ter muita gente participando, porque no momento acredito que tem três pessoas apenas, tá? Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês a diferença entre Exoic e o Google, quando a gente fala sobre te ajudar, porque assim, todo mundo sabe que o Google quando te reprova, ele coloca ali talvez conteúdo superficial, existe muitos motivos pelos quais o Google pode te reprovar e me reprovar. Eles mandam só isso e pronto, você tem que analisar o teu site por inteiro para você ver onde é que está o problema. Quando o site é muito grande gente, isso é um problema, porque dói a tua cabeça, você não sabe o que fazer e aí você, sei lá, eu já excluí um site por inteiro por causa disso, porque eu não sabia onde é que estava o problema, eu procurei, procurei, procurei e não encontrei o problema. Então o que você faz? Você desespera e acaba excluindo, às vezes acaba abandonando, largando tudo para lá. Mas eu vou mostrar para vocês como que é, como que é esse processo no Exoic, tá? Antes disso, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos aí para receber sempre as nossas notificações, ficar por dentro de conteúdos que a gente trouxe aqui e vou deixar na descrição também o nosso site, o blog AdSense Aprovado. Se você quer aprovar o teu site pelo AdSense, no Exoic e você quer ter dicas inteiramente grátis de todos os vídeos que a gente faz aqui, tudo é com base no nosso blog. vai lá, o link está na descrição aqui, clica lá e você vai ver muitas informações sobre com quantos artigos, quantas palavras, diferença entre Exoic e Google, se artigos feitos por inteligência artificial vale, quais os melhores nichos, tudo isso vai ter lá para você, tá bom? Então vamos lá, gente. Então galera, eu estou aqui no meu e-mail, tá? Eu estou trabalhando com o Exoic agora, tá? Eu deixei o AdSense de lado, porém, lá no Exoic tem uma parte que é aprovação por parte do AdSense, inclusive já fiz todo o processo e eles acabaram aí aprovando a minha conta do Google AdManager, sei lá como é que é esse nome, tá aqui ó, expanda seus negócios e conheça, né? Tá tudo aqui as informações, deixa eu ver se eu acho aqui o e-mail, aqui ó. Olá, parabéns, sua conta do AdManager foi aprovada, notificamos o Exoic Europa sobre seu progresso. Progresso, antes que essa conta possa começar a gerenciar seu inventário, há mais algumas etapas que precisa ser concluída. Então pessoal, eu fui aprovado aí no AdManager, lá no Exoic, tá bom? Mandei aí alguns sites para aprovação no Exoic e o pessoal do próprio Exoic já fizeram uma análise no site. O que eu achei bacana no Exoic é que eles analisaram o site e eles mandaram esse e-mail para mim aqui, ó, dizendo que era para mim ter um pouco de atenção. É claro que o e-mail, ele está em inglês, mas não custa nada a gente vir aqui e clicar em traduzir. Eu quero trazer essa informação para você porque é muito importante, uma informação que eu não vejo aqui no YouTube. Estou trazendo inteiramente de graça, de graça. Não tem negócio de treinamento, eu não vou fazer treinamento, não vou fazer essas merdas não. Curso? Não, estou aprendendo na Tora e estou ensinando para você também ao cabo que vou aprendendo. Aqui é todo mundo se ajudando. Vamos trabalhar aí para todo mundo alavancar. Quero ver você bem, cara. Quero ver você bem, mulher. Ganhando, ó, em dólar, tá? Com o teu site. Então bora lá. Ação necessária. Mudança na estrutura do site. BemestarSaudável.online É o primeiro site que eu consegui cadastrar lá no EZOIC. Olha só. Olá, Iraio. Obrigado pelo seu interesse no EZOIC. Antes de revisarmos o seu site, quanto aos requisitos da política de anúncios da EZOIC, gostaríamos de alertá-lo sobre problemas em BemestarSaudável.online que farão com que o Google desaprove o site. independente da qualidade do conteúdo. Ou seja, o teu conteúdo pode ser bom. Mas se ainda continuar com esse problema, você não resolver esse problema, o Google vai reprovar. E aqui, pessoal, eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte. Dá na mesma. O pessoal fala assim, eu vou para o EZOIC ou eu vou para o Google AdSense. No final das contas, vai dar na mesma. Talvez em alguns pontos do EZOIC ele vai te dar ganhos melhores. Porém, no EZOIC você também precisa ser aprovado pelo Google. Não vai ter tanta diferença. No final, eu vou falar porque eu pretendo focar no EZOIC e não no Google AdSense. No final, eu vou explicar para vocês. Revise os itens abaixo e corrija possíveis problemas de conformidade. Olha só. Categoria da revisão. O conteúdo do site precisa de pelo menos duas categorias. Galera, duas categorias é o mínimo. O teu site precisa ter duas categorias no mínimo. A galera fala aí que é cinco categorias. O EZOIC está dizendo. Isso aqui foi o EZOIC que mandou para mim. Pelo menos duas categorias. Olha só. Cada categoria deve ter pelo menos cinco artigos para que seja realmente uma categoria. Evite categorizar demais. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no meu site. Eu mandei por mandar, tá gente? É um site que eu sei que não vai ser aprovado, mas eu mandei para fazer um teste. Olha só. Vou abrir ele aqui. Bem-estar online. E o que o EZOIC pegou foi isso aqui. Essa categoria aqui. Ele já está aqui monetizado com o ADS Terra. Essa categoria aqui. Deixa eu ver. Receitas doces. Se eu clicar aqui, vai mostrar que não tem nenhum artigo. Então, uma categoria precisa ter, segundo o EZOIC, pelo menos cinco postagens para você mandar para o EZOIC. Eu estou falando do EZOIC. Ela vai demorar um pouquinho aqui, porque o meu navegador, eu preciso limpar os cookies. E conforme vocês podem ver, não tem artigo nenhum aqui. Então, nesse texto aqui, nesse tema aqui, evite repetir o mesmo artigo em várias categorias. O que é isso? É basicamente você fazer um artigo e colocar em receita doce, receita... No meu caso aqui, você faz um artigo e aí você coloca esse artigo em várias categorias. Por exemplo, eu crio um artigo e coloco aqui em autocuidado, coloco em exercício, saúde física. Evita. Não faça isso. Tem que ser cada artigo para a sua categoria específica. Tá bom? É isso que ele está dizendo. No caso aqui, existem algumas categorias que não tem artigo. Então, se eu não resolver esse problema, até o dia do Google fazer análise, eu vou ser reprovado pelo Google, independente do conteúdo que já tem. Assim, isso é muito bom. Eu estou falando isso porque o Ezoic, eles se preocuparam em analisar o site e dizer para o interessado em ser um publisher, dizendo assim, esses são os problemas. Você precisa arrumar isso, caso você queira ser aprovado. Se você não arrumar, você não vai ser aprovado. Exemplo de página onde isso ocorreu. Aí está aqui, aquela categoria, alimentação saudável, que é essa categoria aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Na realidade, ele pegou só um. A alimentação saudável. Está aqui. Deixa eu colocar ela aqui. A alimentação saudável não tem nenhum artigo. Aqui nas receitas doces também não tem nenhum artigo. Então, eu fui fazer uma análise e de fato tem algumas categorias que não tem nenhum artigo. Iraldo, se eu não tiver artigo para colocar e o site já está lá na análise, como que eu faço? Eu sugiro você excluir essa categoria e incluir ela no futuro, porque senão vai ser reprovada por, sei lá, o Google pode dizer lá que o seu site ainda está em construção, tá? Para obter informações adicionais, recomendamos que você revise os seguintes artigos que forneçam orientação sobre como estruturar adequadamente seu site para ter sucesso com o Ezoic e Google. Aí aqui, ó, motivos de reprovação do MCM. Está aqui, ó. Ele já dá a lista para que você possa clicar aqui e analisar o artigo, tá? Se for inglês, você simplesmente pega e traduz e aí você vai dar uma lida, tá bom, gente? Eu estou pegando esses artigos do Ezoic e fazendo aí artigos em português, tá? Porque não tem no Brasil. Então, aqui ele fala tudo, ó. Ele fala como é que você vai categorizar o teu site, ó. Motivo da reprovação, conta duplicada, certifique-se que você está se inscrevendo no GCM, usando o endereço de e-mail, usando no AdSense. Muitas informações, tá, gente? Muitas informações. E a partir de agora eu vou falar muito sobre o Ezoic, tá bom? Então, galera, o Ezoic, eu achei plausível ele fazer isso. Eles analisaram o meu site, mandaram um e-mail para mim corrigir esses problemas que eles encontraram para que o Google não simplesmente olhe lá e, ah, isso aí está reprovado porque é um site em construção, tá? Então, o Google não faz isso. O Google fala assim, ó. O seu site foi reprovado por conteúdo superficial. Se você tem 300 artigos, se foda para descobrir onde é que está esse conteúdo superficial. Se vira, tá? É basicamente isso que o Google faz. A diferença do Google para o Ezoic, você viu? O Ezoic mandou ali, ó, uma lista de onde estão os meus erros. Nesse caso aqui, desse site específico, apenas três categorias sem ter artigos, tá? Que já era para mim ter feito esses artigos também e não fiz. E só para assegurar que você seja aprovado mesmo, coloque cinco artigos de qualidade em cada categoria, tá? É isso que ele está dizendo. Agora, quanto a questão deu ir para o Ezoic e não para o Google AdSense? Se lá no Ezoic também precisa da aprovação do Google, por quê? Eu vou explicar. Galera, se você almeja ser aprovado pelo Google AdSense... O Google AdSense, ele dá muito problema. Ele limita veiculação de anúncios. O Google AdSense, ele pode banir tua conta. E para mim, que sou youtuber, não vai ser muito bom eu ser aprovado no Google AdSense. E por algum motivo eles banirem a minha conta no Google AdSense, porque aí eu vou perder tudo, tá? Então, por esse motivo, são basicamente o site que está pronto para ser aprovado pelo Ezoic e que está pronto para ser aprovado no Google AdSense. Não tem diferença. Mas eu vou preferir o Ezoic, porque no Ezoic não vai ter esse problema de ter a minha conta banida, meus vínculos de anúncio limitados. Porque a partir do momento em que o Google dizer, ó, não, esse site aqui está apto, a administração vai estar por conta do pessoal da Ezoic e não do Google AdSense. Por esse motivo, eu vou investir no Ezoic e não no Google AdSense a partir de agora, tá? E sem contar também que o Ezoic, apesar de que eles não têm ali o site em português, eles dão um suporte muito bom através de e-mail, mandando, falando onde é que está o erro, onde é que está concentrado o problema para você resolver. Isso é muito bom, tá? Fica mais fácil de você resolver os seus problemas do que simplesmente ter uma notícia qualquer, uma informação qualquer que não vai te agregar em nada. Você vai ter que doer a cabeça para procurar aquele problema, você não vai encontrar tão fácil e vai ser tanto quanto complicado o Google AdSense. Ele é bem chatinho nessa questão aí, tá? Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, te convido a ir até o nosso site, o blog adsenseaprovado.com.br. Lá vai ter muita informação, tá bom? Vamos crescer juntos? Se inscreva no canal e deixa aquele like, teu comentário também. Eu fico por aqui. Fui! 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 Fui!